E aí, galera, tudo certo? Aqui é o Bruninho e o Davi. E a gente está aqui para parabenizar a FM Super por mais um ano no primeiro lugar. É isso aí, primeiro lugar geral na Ibope. É isso aí, a maior do Espírito Santo. Tamo junto, obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês.